Basta inserir o número do CPF ou cartão do SUS e pronto! Já dá para saber qual o seu lugar na fila de espera para consultas especializadas e exames. O sistema está disponível no site da Prefeitura ou pelo buscasaúdejf.pjf.mg.gov.br. O Flávio explica que a fila do SUS é dinâmica. A ordem no sistema pode ser alterada em casos de urgência e emergência. O sistema facilita para o paciente acompanhar de casa. Com o sistema o usuário não precisa mais ligar para a unidade, o usuário não precisa mais ir até a unidade. Ele pode simplesmente colocando o seu CPF ou o seu cartão SUS, consultando diariamente o status da sua solicitação. E dessa forma gera uma comodidade para os usuários, que é só acessar através do link e ele consegue acessar o sistema. Um projeto de lei de autoria do vereador Maurício Delgado determinou que a Prefeitura fizesse essa divulgação da fila de espera. É um processo transparente, igualitário, sem prioridades, que é o justo, é o correto de se fazer em uma administração pública. Agora temos a oportunidade de acompanhar qualquer procedimento na área de saúde, tanto nas suas consultas, como cirurgias e exames. Enfim, todo procedimento transparente, que não haja nenhum tipo de interferência que não seja correta no momento da entrada no sistema único. No dia 28 de julho, o governo federal publicou uma portaria enviando para Juiz de Fora 611 mil reais para diminuir a fila de espera para os atendimentos especializados. Esse valor vai atender a população de Juiz de Fora e de toda a região que utiliza os serviços de saúde do SUS aqui na cidade. 600 mil reais é um valor que representa cerca de 60 mil consultas especializadas, sendo que aqui, a média da cidade é de 20 mil consultas por mês. O secretário de saúde explica que a telemedicina ajuda a reduzir a fila e facilita o acesso do paciente ao especialista. A modalidade já é oferecida pelo SUS em Juiz de Fora. Essa estratégia foi implantada com muito sucesso, os usuários que têm participado dessas experiências têm aprovado. A Secretaria de Estado da Saúde quer até estender essa teleinterconsulta para os municípios mais distantes de Juiz de Fora, que seria muito bom, você imagina, o cidadão que mora em liberdade, lá no sul da nossa macro região, poder ter acesso a uma consulta de controle sem precisar de vir em Juiz de Fora. Então, essa é uma tendência do sistema único de saúde. E nós queremos usar esses recursos da portaria do Ministério da Saúde para um processo licitatório que está em curso, está quase finalizado, que é a contratação de telemedicina, que é uma alternativa que o Ministério da Saúde tem sugerido para estados e municípios, como também mais uma estratégia de redução de filas. Obrigado. 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 Obrigado.